Thaís tá chegando aqui comigo já pra falar a respeito desse caso, porque a Polícia Federal de Rio Preto realiza hoje a Operação Aquafortes, que combate aí a lavagem de dinheiro no comércio de ouro. Thaís vai contar melhor pra gente o que que tá acontecendo. Boa tarde pra todos vocês de casa e pra você também, Thaís. Conta pra gente a operação importantíssima. Tivemos aí alguém preso? Oi, Josi. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Até o momento ninguém preso, apenas mandados de busca, de apreensão por parte da Polícia Federal. Então realmente eram empresas de fachada que faziam então todo esse relacionamento em relação ao ouro. O ouro que vinha da região norte do país, né, do Pará, também do Mato Grosso. O doutor Gustavo vai trazer mais detalhes pra gente, ele é delegado da Polícia Federal aqui de São José do Rio Preto. Doutor, obrigada pela sua participação ao vivo com a gente. É uma grande operação, envolve muito dinheiro e, claro, muitos crimes. Como que a Polícia Federal chegou a esses criminosos, a esse grupo de fachada, que até então trabalhava ali de forma de fachada, mas, no entanto, tinha todo o envolvimento com o ouro? Boa tarde, Josi. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Um prazer estar falando com vocês. A investigação, ela se iniciou em 2020, né, uma informação inicial de que uma empresa estaria movimentando valores acima da sua capacidade financeira. Foram feitas diligências, foi identificado que essa empresa era uma empresa de fachada. Com o aprofundamento das investigações, quebra de sigilo bancário e fiscal, nós identificamos um grande esquema de lavagem de dinheiro, a partir de crimes relacionados à extração e também à comercialização de ouro. Em relação a valores, nós temos muitos valores, né, aquilo que foi ali recebido pela polícia, né, na casa de um dos investigados, por exemplo, tem ouro, também tem armas. O que foi apreendido pela PF nesse momento? Na data de hoje foram cumpridas medidas cautelares de busca e apreensão e também de bloqueio de valores dos investigados. Em relação às buscas e apreensões, foram nove locais aqui em São José do Rio Preto, um escritório também em São Paulo. Em decorrência das buscas, que visa a identificação, a apreensão de elementos de prova que venham corroborar com aquilo que já está na investigação, então foram apreendidos celulares, computadores, dinheiro e espécie. Também foi apreendido 1,6 kg de ouro, né, também veículos. Em relação ao cumprimento da determinação de bloqueio de bens, né, com limite até de 1 bilhão e 300 mil reais, já foram já disparados as ordens judiciais, a gente está aguardando o retorno das instituições financeiras para ver o tanto que foi bloqueado. Em relação a mandados de busca, quantos até o momento é entre pessoas físicas e jurídicas? Essas pessoas já tinham, por exemplo, passagens pela justiça? Essas pessoas, no caso, pessoas físicas? Sim, hoje foram cumpridos 9 mandados de busca em São José do Rio Preto e em São Paulo, como foi dito. São Paulo é uma empresa, cujo titular é uma pessoa investigada aqui em São José do Rio Preto. E aqui em São José do Rio Preto também foram 7 residências e 2 endereços comerciais, inclusive uma fábrica, né, uma fábrica relacionada à mineração, extração e o beneficiamento de ouro. Doutor, tem essa facilidade, né, da retirada do ouro de forma ilegal na região norte do país, pelas dragas, a gente sabe muito bem disso, Floresta Amazônica sofre muito com isso, e tem essa facilidade da entrada aqui. Como é que a PF atua, por exemplo, numa operação como essa, para evitar casos como esse e para penalizar também os criminosos? É, a extração do ouro no Brasil, ela tem uma regulamentação, é necessária uma autorização específica, né, a gente sabe que essa extração é feita, na maioria das vezes, de forma irregular, especificamente em relação ao ouro, como o volume é muito pequeno, é muito fácil de ser transportado, então se a gente considerar hoje 1 kg de ouro, no preço que está o ouro hoje, é um valor muito alto, é 450 reais o grama do ouro, né, Então isso dificulta a investigação, né, essa investigação lá não é dedicada ao combate da extração ilegal, né, mas ela é dedicada ao combate da lavagem de dinheiro decorrente da extração ilegal. Essas, então, essas empresas, no caso, se passavam por outros ramos e ali funcionava o comércio ilegal de ouro? É, na verdade, você tem a parte da extração do ouro ilegal, né, depois do transporte, o beneficiamento desse ouro, parte do ouro destinava ao comércio regional, parte do ouro também era exportado. Agora, em relação à movimentação de valores, né, é uma engenharia que é feita para branquear o valor, para lavar o dinheiro, então a gente tinha interpostas pessoas, né, que são chamadas de laranjas, empresas que foram constituídas em curto espaço de tempo, só para fazer uma movimentação financeira, né, tem um hotel no norte do país, um hotel pequeno, que chamou muita atenção, porque ele funcionava como um banco de entrada e saída de dinheiro, um banco financeiro, então, realmente, tem toda uma estrutura, uma engenharia por trás disso, para dificultar a fiscalização da movimentação desse dinheiro. E aí, a gente também tem, em um dos estabelecimentos, em um dos locais que vocês foram, que a polícia foi, também animais que estavam ali empalhados, esses animais que vinham da África, e agora também já repassa para o Ibama essa situação, mas foi até de se assustar por parte da PF e encontrá-los ali. É, a gente tinha informação que um dos investigados ali é caçador, né, que ele tem esse hábito de caçar no continente africano, né, e que ele traria algumas espécies daquele local empalhadas aqui para São José do Rio Preto. Nós solicitamos o apoio do Ibama, né, que está acompanhando a diligência, que ainda está em andamento. Na casa desse investigado foram localizados 19 animais empalhados, e já foi identificado que 12 desses animais foram importados de forma irregular. Não é o objeto da investigação, mas tudo indica, após a fiscalização do Ibama, que esse investigado responderá também pelo contrabando desses animais, que não seguiu o rito certo da sua entrada no país. Doutor, e a partir de agora, no quesito criminal, como que funciona? Até porque, até o momento, foram mandados de busca e apreensão, poderemos ter prisões, como é que funciona o curso agora da investigação? Bom, a investigação está sendo presidida por um colega, né, doutor Alexandre, né, nesse momento nós vamos analisar todo o material que foi aprendido. Obviamente que dessa análise a gente busca uma confirmação daqueles elementos de provas que a gente já tem na investigação, mas podem surgir outros vínculos, aparecerem outras pessoas físicas e jurídicas que podem estar envolvidas nesse esquema criminoso de lavagem de dinheiro. Excelente. Doutor, muito obrigada pelas informações, né, doutor, estava na coletiva agora há pouco, Josi? Tivemos uma coletiva com ele e também com o doutor Alexandre Manoel, que é o responsável também por esse inquérito, né, por essa operação, por todo esse trabalho, mas os dois delegados trazendo informações e detalhes dessa operação. Aqua Fortes, né, que faz uma analogia ali, um contato com um produto para purificação do ouro, que a gente sabe que para o ouro ficar totalmente limpo, purificado, é necessário, então, ter um produto, então, faz esse contato, né, essa relação do nome da operação da Polícia Federal. E aí nós temos alguns dados também sobre a estação de ouro ilegal aqui no Brasil, que, claro, tem causado danos ambientais, danos para a saúde da população, danos financeiros, como esse caso, né, da operação aqui da Polícia Federal. Segundo o projeto MapBiomas, o crescimento da área ocupada pela mineração ilegal em terras indígenas, por exemplo, na Amazônia, até porque esse ouro vinha da região norte do país, entre 2010 e 2020 foi de 495%, sempre em alta, sempre em crescimento. E a área desmatada em 2021 na Floresta Amazônica foi de 126 mil hectares, ou seja, 126 mil campos de futebol, grande maioria dessa parte desmatada. E, assim, o prejuízo para os rios amazônicos também, de toda a região norte, para as dragas, que faz a retirada do ouro. Então, a gente tem um ecossistema de crimes, um ecossistema de irregularidades, né, de pessoas que fazem essa retirada do ouro, que enviam para cá, né, para o sudeste do país, mas também para outras regiões do país, e que, a partir daí, empresas laranjas se apropriam, e muitos outros crimes são conectados, assim como essa operação em que a Polícia Federal desarticulou hoje, mas são várias situações que interligam o Brasil, né, em relação a crimes como esse, da extração ilegal, desse leva e traz, né, de forma ilegal do ouro, do prejuízo ambiental também, e agora tudo isso vai ser apurado, como destacou o doutor, pela Polícia Federal, claro, nesse quesito, né, das empresas laranjas e tudo mais, e também pelo... pela parte ambiental, por conta dos animais empalhados. Ok, Thaís, grata pelas informações, agradeço ao doutor também, pela participação dele aqui no Balanço Geral. E aí, 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 e aí Obrigado.